Famosas como Juliana Paz, Monique Alfradique, Isis Valverde, Bruna Marquezine e Carla Dias se renderam a peça amarrada na cabeça no dia a dia. A moda é inspiração dos anos 70. Para seguir a ideia, basta escolher um lenço que gosta. Ele deve ser dobrado ao meio, formando um triângulo e passado na cabeça para amarrar embaixo ou em cima dos fios. O lenço amarrado com as pontas soltas é o estilo favorito entre as famosas. E aí, você curte a tendência?